MC Pedrinho aqui, essa é uma história real minha vida, tá ligado? Só quem conviveu comigo vai saber de verdade, quero agradecer todos meus fãs aí É os quatro, não é ninguém segura assim, ó Acordei, lembrei dos passados meus E de um grande sonho de um menino que aconteceu Mas era uma vez, um menino sonhador Orava toda noite pedindo para o Senhor Eu queria que a minha família, o melhor de mim Ter fé e esperança pra onde ia ser MC Dá a casa pra minha coroa, é que eu tô querendo Ver meus irmãos felizes e não ver eles sofrerem Lembrei de quando saia só pra olhar os carros Quando pegava latinha pra pegar um trocado Não quero mais jogar e sempre ir ao é Meu sonho é ajudar, quero ganhar nada Ajudar os mais velhos, animais, crianças também E por isso estou aqui mostrando pro Brasil inteiro Que pra mim chegarei, tive que ser um guerreiro E por isso estou aqui Se é que cê me tá com Deus nós vai...